Ajeita a bola, aos 38 e 40 deste primeiro tempo, Rafael Vasco pra fazer a cobrança Douglas Bádio também tá perto da bola, do lado que tá ali, do lado direito não tem jogador destro que possa bater Ali é bem a Bádio e futebol, é canhoto que bate amigo, sai daí Bádio, vai lá, o Rafael Vasco pra cobrança, correu pra bola Soltou porra e sacudiu É do verde, eu tô falando, Rafael Vasco é bom na falta, ele é bom na bola de falta, não tem dúvida disso amigo Ele bateu quando o Everton molhou, a bicha já tava baixando a rede e o Verdão empatando o jogo Trinta e nove minutos passados pelo primeiro tempo, tudo igual na casa dos porcos O Goiás empata o jogo no Chiqueiro, é gol do Verdão, que falta, que falta batida com perfeição Rasqueira, sem defesa, pra fazer transportar de alegria o Everil do Leão O Iago Alves, o Hamilton Loraim Bracom, pra fazer vibrar o doutor Lorival Fonseca O filho dele, o Matur, pra fazer vibrar o doutor ZBL Meu querido José Eduardo Mauro, o Munir Calisto e o doutor Marcelo Pena É o perdão, mostrando a sua cara no jogo Empata o jogo, o Rafael Vasco falta E que falta, ele bateu Um para o Goiás, um para o Palmeiras Sacudiu, sacudiu E o placar mudou Um para o Goiás, um para o Palmeiras